Deus fala a todo o seu povo. Noutros tempos, o povo judeu ouviu a sua voz por Moisés e endureceu o coração. Agora fala por Cristo. Escutem-no os vossos corações. Aquele que enviava mensageiros adiante de si, dignou-se vir por si mesmo. Fala agora por sua boca aquele que falava pelos profetas. Por isso, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Escutem-no hoje a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração. Escutem-no hoje a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração. Vinda, exultemos de alegria no Senhor. Vamos à sua presença e demos graça. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Escutem-no hoje a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração. Não fecheis o vosso coração. Vinda, prostremo-nos em terra. Adoremos o vosso coração. Adoremos o Senhor que nos criou. Pois Ele é o nosso Deus. E nós o seu povo, as ovidas do seu rebanho. Adoremos o Senhor, não fecheis o vosso coração. Não fecheis o vosso coração. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como em Maribá, como no dia de massa no deserto. Onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Escutem-no hoje a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração. Não fecheis o vosso coração. Não fecheis o vosso coração. Amém. Amém. Mesmo. Amém. Amém.